Fala galera, beleza? Meu nome é Leandro Almeida, sou professor de Geografia e hoje eu vou resolver com vocês a questão 17 da prova amarela 2014 do Enem. Essa questão, ela tem um tema que é a relação entre o homem e a tecnologia e ela começa com uma charge. Vamos juntos ver e interpretá-la. Observa, o que eu tenho aqui na imagem são uma série de máquinas que parecem estar executando funções que homens costumam fazer, estão caminhando, se movimentando, carregando coisas. Ali, ao lado, eu tenho um cartaz em que claramente se diz que não há vagas associando a situação a uma ideia de desemprego. E, por fim, derradeiramente, eu tenho uma imagem de uma pessoa engraxando os sapatos, ou os supostos sapatos, desta máquina ou desta engenhoca. Claramente, o que se percebe? É uma charge que mostra uma relação de submissão do homem em relação à máquina, do homem em relação à tecnologia. E essa imagem de máquinas cada vez mais inteligentes, cada vez mais modernas, robôs mais avançados, fazendo funções que antes eram exclusivas dos homens, substituindo, de fato, o homem na sociedade, é uma ideia e uma imagem que nós costumamos ver com frequência em uma série de filmes futurísticos. Por quê? Porque se associa muito o futuro ao domínio das máquinas sobre o homem, ou ao suposto domínio. Acontece que, ao partir do momento em que as máquinas começam a substituir o homem, eu tenho um problema. E esse problema se chama desemprego tecnológico. Como assim? Bom, se as máquinas passam a executar funções que antes eram feitas exclusivamente ou predominantemente por homens, esses homens precisam encontrar novos postos de trabalho, novas funções para serem empregados. E não necessariamente eles conseguem encontrar. Portanto, a tecnologia é a responsável pela criação do desemprego. Talvez você tenha ouvido falar já um outro nome relacionado ao desemprego, que é o chamado desemprego estrutural. Fica tranquilo. Na prática, desemprego tecnológico é um sinônimo de desemprego estrutural. E o que ele significa? Significa que o desemprego, a partir da evolução tecnológica do progresso das máquinas, se tornou um problema estrutural, uma característica da sociedade, que não tem como ser solucionada. É impossível que nós tenhamos hoje desemprego zero, emprego pleno. O desemprego se tornou uma característica das sociedades capitalistas. E, talvez, você tenha ouvido falar também sobre um outro nome relacionado ao desemprego, que é o desemprego conjuntural. E aí eu te chamo a atenção para que você preste bastante atenção aqui e não confunda nunca. O desemprego conjuntural é um desemprego momentâneo, porque ele acontece numa conjuntura econômica específica. Imagine um exemplo. Há uma crise econômica mundial, ou num país. Naquele momento, naquela conjuntura, é claro que as empresas vão desempregar seus funcionários. É claro que o desemprego vai aumentar. Entretanto, se a crise passa e a economia volta a crescer, os empregos voltam a aparecer. Por isso, é um desemprego conjuntural. Já o desemprego tecnológico ou estrutural, não. Ele é diferente. A máquina veio, substituiu o homem e ficou. Portanto, esse desemprego é totalmente diferente do desemprego conjuntural. Um é momentâneo, o outro é estrutural. É da característica do capitalismo. E, considerando que a charge aborda a situação da relação entre homem e máquina e o desemprego que isso provoca, uma vez que nós temos aqui uma série de alternativas e algumas delas estão corretas, a única que se relaciona diretamente à charge e a este texto é a letra A, ideia de progresso. Por quê? O enunciado pede que, considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação à ideia de progresso. E é isso mesmo. Ou seja, se o progresso significa que as máquinas tomarão o lugar dos homens e os homens ficarão sem emprego, isso é um progresso ruim. É uma ideia pessimista, é uma visão pessimista que eu tenho em relação ao progresso e ao futuro. Você, aluno, poderia ficar em dúvida, por exemplo, com a letra B, com a letra C, com a letra E. De fato, há uma concentração muito grande do capital. Realmente, nos últimos 30 anos, aproximadamente, 30 ou 40, a ideia de meio ambiente e nos últimos 20, para ser mais específico, de sustentabilidade, cresceram bastante. E realmente, hoje, se produz máquinas com data de validade. Como assim? Se produz máquinas pensando no período que elas vão durar para que elas possam já ser substituídas por outras máquinas para movimentar a roda da economia. Agora, nenhuma dessas três, a letra B, C ou a letra E, se encaixam adequadamente com a relação entre o cartoon e essa ideia vista da dinâmica entre a tecnologia e a organização do trabalho. Portanto, a nossa resposta é a letra A, ideia de progresso. Já que, com a evolução tecnológica, as máquinas passam a executar uma série de funções que antes eram desempenhadas pelo homem. E tal progresso científico é o responsável pelo desaparecimento de determinadas vagas de emprego, uma vez que as mesmas podem ser realizadas por robôs, no que é chamado de desemprego tecnológico ou estrutural. Tá ok? Galera, um abraço e até a próxima! Tchau!